Já deu o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Dormendo que mal, começou que a cara quebrou, já se arrependeu Vim Nunes! Incrível! Vim! Achou o perfuminho, não foi? Fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar minha cama 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 Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Ah, e agora não poderia ser outro Se não nunca, na pegada De maldeado e gaburiou Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama E sema, essa é Tata Oh, 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 oh